Aneto DJ Aneto DJ Aneto DJ Aneto DJ Não há nada. Amém Música Edoe o nome de lana o, impete lemeho zapofebe Edoe o nome de lana o, ayiga lemeho zapofebe Menigo toto o mekonono mekiayalo, menigo toto o mekonono Asa matase wabuka meho, menigo toto o mekonono Edoe o nome de lana o, ayiga lema ibobe Idoe o nome o, ayiga lela, menigo toto o mekonono Menigo toto o mekonono, menigo toto o mekonono Ata abuna o, dirige, patroon A NETO DIGI A CIDADE NO BRASIL